É isso que dá quando eu resolvo fazer uma música em live Tudo de mim, quero até o meu laranja Jovens desde os olhos, rodantes ou saia jeans Querem tirar os meus irmãos do chão, podem derrubar A gente vai lá e constrói de novo, é os nerds no top Foi de graça essa divulgação, vários vídeos com um milhão Ei, tô aí, valeu pela gratidão, feito a nossa legião Nossa vida é um show e é uma história de superação Negócio tem defeito, você que eu não sou perfeito Mas tudo do meu jeito foi com o coração Não tem como defeito, eu tive que abrir meu coito Todas vezes eu fui com certeza, nada foi em vão Eu tenho uma missão Eu sei que vocês não aguentam Penta a nossa legião Ei, tô aí, susto, filho que eu passei E agora quer roupa na farinha Eu te receio Ei, tô aí, susto, filho que eu passei E agora quer me dar strike Ei, tô aí, susto, filho que eu passei Respeita minha história, por favor Tá, eu confesso que eu demorei pra fazer um vídeo falando sobre esse assunto E 987 pessoas já falaram sobre Mas sendo sincero, fof Eu quero comentar sobre a Tuei Eu sou incrível filha da putagem com os canais de anime E principalmente os canais de rap geek Pra começo de conversa eu tô com preguiça de explicar detalhadamente Porque sério, olha essa minha voz Eu tô com uma gripe muito ferrada Sério, nem sair da cama eu tô conseguindo Sem meme, eu tô gravando isso aqui com 39 graus de temperatura Ou seja, febre pra caceta E também deitado Mas pra vocês entenderem o contexto de uma maneira rápida e clara Existem os canais de rap geek Que vivem fazendo músicas de anime É uma profissão ser um cantor de rap geek E também existe a Tuei Que é um estúdio que tem direito de One Piece, Dragon Ball Z E mais uns outros que eu tô com preguiça pra ficar explicando Em um dia lindo, clima ensolarado Quer dizer, eu acho que o dia tava horrível, o clima nublado A Tuei decidiu meter a pica Decidiu dar 12 strikes no canal do Enigma Que é um desses canais de rap geek Muito bom inclusive Sério, o cara tem uma voz muito gostosa E no YouTube é simples Tomou um aviso e 3 strikes Tu chora no banho porque vão apagar seu canal E foi exatamente o que rolou Vão apagar o canal do Enigma Que inclusive no momento que eu tô fazendo esse vídeo Por milagre ele ainda tá de pé Só que ele já tem um canal secundário Pra caso algo aconteça É só vocês acessarem lá Tá aí na descrição E manos, a partir daí a putaria ela foi liberada A Tuei ela começou a distribuir strikes pra todo mundo E é, ela distribui o strike pros 7 minutos Pro MHrap E até pra canal de React Pra vocês terem ideia Imagina essas empresas conseguirem derrubar canais Como os 7 minutos do MHrap Puta merda véi O que pra ser bem sincero e sensato Direito a Tuei ela tem todo pra fazer isso De dar strike, sabe? Afinal, todo direito dos animes é do estúdio E não tem como a gente tentar mudar isso Os direitos é dela e ponto final Mas carai, vai mamar uma pica, né? Desculpa ter o palavreado Mas me revolta real, saca? Os canais de anime e rap geek São os principais caras Que divulgam gratuitamente os animes da Tuei Eu não sou ninguém pra falar Mas eu acredito que muitos dos animes Ficaram mais famosos Graças a músicas e vídeos desses canais, saca? E aí eles vêm com uma dessa? Pelo amor, né véi? Se os caras repostassem os animes Aí beleza Mete o strike Porque é isso que tem que fazer Com quem só rouba o trabalho E reposta pra ganhar algo em cima Mas manos Eles criam algo novo Com cenas do anime E transformam em uma obra única, sabe? Tão fazendo algo único, saca? É uma parada totalmente desnecessária Até porque como eu disse Canais de rap geek Influenciam pessoas assistirem os animes Ou seja É os principais responsáveis Por divulgar o anime De uma maneira gratuita Sendo assim Gera toda uma renda Pro próprio estúdio Por ter público assistindo Saca? E sério Forçar os artistas a mudarem A se adaptar Quem só tem a perder Não são os artistas E sim o próprio estúdio Eles não conseguem enxergar isso Mano, é uma coisa lógica Se os caras vão parar De usar cenas do anime Só vão usar tipografia e tudo mais Logo O anime não vai ser tão valorizado assim E sim a música Mas beleza, né? Se eles acham que tá certo Tô aqui, véi E eu fico realmente pensando também Como deve ser assustador Pros editores de vídeo Nesse estilo, mano Afinal, na grande maioria das vezes Não é o cantor Que edita o vídeo Da música em si E sim editores E dependendo do que o editor Coloca na tela Pode custar todo o trabalho E acabar prejudicando Sem querer o dono do canal Então todo esse processo De se reinventar Vai ser bem difícil, véi E eu espero demais Que eles consigam O que na real Já tão conseguindo Enfim A força que a cena geek Tem no Brasil Não é só por causa Da animação Que a empresa faz não, pô É por grande parte Graças a esses artistas brasileiros Como o Enigma O Emega Rap O Sete Minutos O Taos ainda Enfim Mano, todos esses cantores Da cena geek Eles são muito importantes E infelizmente Eles tem que sempre Passar por problemas E dificuldades E quase sempre Terem que se adaptar E manos Não vai ser um gatinho Que vai acabar Com o trabalho deles não Podem até tentar Mas é óbvio Que não vão conseguir A cena geek Ela já tá se reinventando Me dá pra ver nitidamente isso Então do fundo do coração Tu aí Vai se fuder Porque tudo isso Que você fez Eu tenho certeza Que é só um combustível a mais Pra cena geek Se fortalecer Ainda mais Tchau 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 Tchau